Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Célios. Pessoal, hoje o videozinho é bastante curto, mas eu quero trazer aqui pra vocês uma dica muito importante, muito interessante, pra aqueles que querem começar com treinamento de drone racer, né? A gente sabe que não basta só ter o drone, o rádio e o óculos de FPV, né? Você precisa também criar um ambiente aonde você possa fazer os seus treinos de drone, criar um circuito, digamos assim, aonde você possa passar por dentro ou então fazer algum jeito de você colocar a sua habilidade de forma mais precisa, tá? Como é que a gente pode fazer isso sem gastar muito, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô trazendo hoje aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, no final aqui atrás, aqui bem atrás, ó, vocês podem ver que tem uma espécie de gate, né? O que é o gate? É aquele portal aonde o drone vai passar por dentro, né? E é um material bem simples, um material muito barato que você pode construir e montar o seu cenário de treinamento, né? Pra que você possa melhorar a sua habilidade. Então, vamos lá agora conferir como é que é isso, como é que eu montei esse gate, né? Quais foram os materiais necessários pra montar isso, né? E é uma ideia bem bacana. Então, vem comigo que você vai ficar por dentro. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu montei este cenário aqui, tá? Que é um ambiente pra você fazer o treinamento de drone racer, né? E o que que nós temos aqui, ó? Aqui eu montei, eu tenho 10 discos de posicionamento, tá? Na cor laranja, tá? É um material bastante barato. Cada unidade dessa daqui me custou aí uns 3 reais, aproximadamente. Isso você pode encontrar em casa que vende negócio de plástico, materiais de plástico, né? Enfim, né? E aqui, galera, o que que eu... Ó, eu... Note que eu tenho 10 unidades, né? Eu coloquei 5 pra um lado e 5 pro outro. Isso aqui é pra ajudar na hora que você estiver vindo em direção ao gate, né? Mostrar a posição de entrada e a posição de saída, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um macarrão de piscina, tá? Ele já tá ficando meio torto aqui, porque hoje o sol tá castigando. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Mas hoje o sol tá castigando, ele já tá ficando aqui meio molenga, tá? Mas eu também preciso criar aqui também uma estrutura um pouquinho mais firme aqui do lado direito pra poder posicionar ele melhor, né? Mas o que que nós temos aqui? Eu tenho um macarrão de piscina, que vocês estão vendo, ó. Na verdade, eu comprei dois macarrões de piscina, tá? Um tá ligado aqui com o outro, ó. E o que que nós temos aqui de conector, né? A gente... Eu coloquei aqui um tubo de PVC, tá? Um tubo de PVC desses canos de água, né? Vocês podem ver aqui, ó. Eu criei essa barra aqui embaixo, tá? Essa barra que ela faz uma sustentação aqui embaixo. Aqui na vertical, eu também tenho outra barra, né? Outro cano de água, né? Que eu coloquei, cano de PVC. Aqui também, só que eu tô precisando até comprar um outro pra poder sustentar mais esse lado aqui que tá caído, né? E aqui embaixo, né? O que que eu fiz? Ó, eu fiz tipo um pezinho também de cano de PVC, ó. Tá vendo? E é um material muito barato, galera. Ó, tá vendo? Aqui é um tipo de... É um joelho, né? Aqui a gente tem um... Não, um joelho... É, aqui é um joelho, aqui é um... Um conector T, tá vendo? Outro joelho aqui também. E isso aqui, galera, é um material muito barato que você pode montar nos seus treinos, né? Você pode usar isso aqui nos seus treinos de drone racer, né? Ó, aqui... Deixa eu mostrar melhor. Aqui do lado esquerdo, eu tenho o meu posicionamento de entrada e aqui do lado direito é o meu posicionamento de saída. Onde o drone entra e onde o drone sai, né? Então você pode vir aqui, monta o seu ambiente, né? E aqui, com certeza, você montando este gate prático aqui, né? Isso vai te ajudar bastante. Porque você montando uma estrutura, um gate, né? Pra entrada e saída, isso vai aprimorar mais o seu conhecimento, a sua técnica, né? De pilotagem com drone racer. Então a dica de hoje é essa daí, né? Como você pode montar um ambiente de drone racer gastando pouco, né? Eu, mais uma vez aqui, recapitulando, eu tô usando esses posicionadores de plástico aqui, ó. Como esses aqui que vocês estão vendo. Isso aqui custou mais ou menos uns 3 reais cada unidade, né? Então aqui eu também tenho dois macarrões de piscina, né? Aqueles flutuadores, né? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. O que eu coloquei aqui pra unir um com o outro? Um pedaço de PVC, né? Cano de água, né? Que também é um material muito barato. E aqui embaixo eu tô até pensando em fazer uma versão 2.0 pra poder fixar melhor isso aqui, né? Vocês podem ver que eu tô usando uma pedra aqui pra não sair do lugar, né? Mas eu posso fazer um buraquinho aqui e fixar um pedaço aqui de ferro, né? Um ferro que vai prender aqui no gramado, né? E também isso aqui vai cada vez mais melhorando, né? A estrutura. Então essa daí é a dica de hoje, tá, galera? Pra vocês que querem começar com o Drone Racer, tá? E querem criar o seu cenário de... O seu campo, né? De prova, de treinamento. E ó, é macio, né? Essa estrutura aqui, ela é macia. Então se por acaso você bater com o seu Drone Racer aqui o dano vai ser muito pequeno, né? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu tô usando com o meu treinamento de Drone Racer, né? Aqui, como vocês podem ver, eu tô usando, né? Qual é o meu setup, né? Eu tô usando um rádio Taranis, modelo X7, modelo QX7, tá? Muito bom esse rádio, tá? Muito bom. Aqui, ao invés de pilhas, eu coloquei uma bateria de 2S. Ele comporta aqui uma bateria de 2S, tá ligado aqui, tá? Mas é um rádio excelente, tem uma latência muito boa. Recomendo pra quem quer comprar, tá? Aqui, o que que eu tô usando também, ó? Eu tenho esse dronezinho Racer aqui, né? Na verdade, o pessoal não considera isso aqui muito como Racer, não, né? É tipo um... é um Tiny Whoop, né? Feito aqui pra gravações de filmagens, né? Ele filma até em 4K, mas é praticamente um Drone Racer, né? Ele tem uma velocidade aqui até boa, né? É... o que mais aqui, ó? É um modelo... é um modelo... como é que é? Eu esqueci agora, cara, tanta coisa aqui. Mas deixa eu mostrar aqui, ele tá escrito... Ah, sim! É um JEPRC, ó! Modelo JEPRC... é... Cine King, né? Sine King. Modelo Sine King, filme em 4K. E ele tem duas câmeras aqui, ó, tá vendo? Ele... é uma câmera pra FPVs e a outra câmera é pra gravações em 4K, né? Pra poder gravar as imagens do seu voo, tá? Também é um dronezinho muito bacana. Custa aí mais ou menos uns 180 dólares, mais ou menos, né? 170, 180 dólares, mais ou menos, tá? Ele não vem com bateria. Você precisa comprar bateria, tá? Não vem com rádio, não vem com rádio. Mas ele vem com um receptor, né? E no caso, quando você for comprar esse drone aqui, você tem que comprar o receptor, né? Compatível com o seu rádio, tá bom? E aqui pra FPV, pra gente finalizar, eu tô usando essa caixa aqui, que é um Eashine EV800, tá? Já tá velhinho de guerra. Se Deus quiser, Deus me ajudar mais à frente, eu devo migrar pra um Fat Shark. Mas esse também é um... é um óculos de FPV de entrada, né? Pra quem quer começar, né? Pra quem não quer gastar muito, tá? Se você quiser comprar, eu recomendo que compre já o... O Eashine EV800D, tá? Por quê? Porque ele tem DVR, né? Grava as imagens que passa aqui, né? Do óculos, né? Ó, que bacana. Você bota aqui. Aqui dentro é uma tela de LCD, né? Onde você vai enxergar toda a transmissão do drone que tá passando aqui pelo sistema de FPV. Então é isso aí, galera. A dica de hoje foi essa, tá? Como você pode montar o seu cenário de treinamento de drone racer, né? Vocês viram aí, ó, material totalmente barato, né? Macarrão de piscina, tubo de PVC, né? Cano de água, né? E, pô, você monta. E você vai gastar muito pouco. E também usei aqueles posicionamentos, né? Custou aí uns R$3,00, mais ou menos, pra você montar a trajetória, né? Por onde vai entrar o drone, por onde vai sair. E cada vez que você entrar e sair daquele gate ali, você tá aprimorando mais a sua técnica, a sua experiência com pilotagem em drone race. Tá bom, galera? Então é isso daí. Fiquem com Deus, tá bom? Peça aqui a sua ajuda, tá, galera? Se inscreva. Dá like aí nesse vídeo, por favor, pra ajudar aqui o canal, tá bom? Se inscreva se você não for inscrito, porque você tem que se inscrever. Porque aqui no canal você sempre vai ter uma dica nova. Você vai ter as coberturas de evento, você vai ter as lives. Tudo pra engrandecer o seu conhecimento. Então não perca o seu tempo. Se inscreva aqui no canal. Tá bom, galera? Então nós vemos no próximo vídeo. E eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo, aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho